É musicnato Ô Clarinha, que surpresa minha linda Gabriel Oi Eu tô grávida Pesquisas recentes demonstram que um filho pode custar até 150 mil reais Milhões de dólares Isso sem contar, obviamente, um dononinho no café da manhã Um chuveirinho quente, uma castanhinha de caju Uma calça de ninho, nem pensar, um suquinho de mamão Enfim, um filho custa caro pra caralho E pra você, abandona ele de forma mais artística Vem pra CAA A CAA, Casa de Abandonadores Artísticos É um instituto que há mais de 50 anos Forma atores especializados em técnicas de dramaturgia Para evitar os gastos exorbitantes de se ter um filho Na sociedade capitalista moderna Chegou a notícia, eu tô grávida, meu bem Olha que felicidade, nós estamos grávidos Eu não tô entendendo nada, eu tô muito zoando Que porra é essa, eu tô muito... Carlos, seu babaca Eu tô grávida, meu amor, olha aqui Não tô entendendo nada pra falar, mulher Que porra é essa? Eu não quero saber de nada Acabou o nosso casamento Eu sou maluco Acabou Arthur, meu amor, olha que coisa formidável Eu tô grávida Caramba, oi? Que que é? Grávida, eu sou um... Eu não tô te ouvindo Não tô te ouvindo Que que é? Assim não tem como a gente ficar junto Eu não tô te ouvindo mais Arthur, vai acontecer alguma coisa Arthur, Arthur Olha, Arthur Eu tô grávida, eu tô grávida, barriga Não tô te ouvindo Além das técnicas de atuação cínica Na CAA, também ensinamos as técnicas de improvisação melodramática Eu tô grávida Ah, que bosta, né, Margarete? Essa criança vai nascer órfã de pai, né? Que isso? Fala com essa bobeira, Johnny Margarete, acorda, Margarete Eu tô cheio de câncer aqui dentro, Margarete Eu tô com câncer no sangue Eu tô com câncer nos ossos Até nas unhas eu tô com câncer, Margarete Eu tô fudido E que supera isso? Muito amor Não, não, não E não, não tem Pra mim chega Acho melhor tu sair fora, entendeu? Eu tô fudido Pra mim já deu Já era Já era E tem mais, ó Esse câncer pode pegar em você E nessa criancinha que tá aí dentro da sua barriga, tá bom? Eu vou sair fora E a nossa mais nova linha Técnicas de abandono contemporâneo surrealista Diva, eu tô grávida, meu amor Tô grávida Olha a notícia, que maravilhosa A Casa de Abandonadores Artísticos Já formou mais de 27 atores de renome mundial Como Arnold Schwarzenegger Ruby Rubinette Mike Matuto Dennis Rodman Rocco Sid Fred E até mesmo Silvester Stallone Vem pra cá você também Vem Tchau